Fica muito bom com vocês, eu estou trazendo mais um vídeo aqui no meu canal do Jardim Musical e hoje vamos jogar esse jogo maravilhoso Attack on Titan Tribute Game Jogo muito bom É um dos jogos de Attack on Titan que eu mais gosto Agora deixa eu colocar minha sim O jogo tem que ter até Sense agora Sense Eu coloquei porcaria 3 Essa é minha ciência Vou colocar aqui né Floresta Usando o que? Levi, Mikasa ou Eren Sei lá, vou usar Levi mesmo Modo médio Modo médio mesmo Quero mostrar minhas habilidades É porque está travando Nem roda direito Tá puxa Foge Poxa O cara parecia que É assim Que o leão Nasceu É assim que começou A caça do leão Ó Matei certeiro O cara estava em bobeiro O cara estava em bobeiro aí Ó Olha que bicho burro Ó Nunca vi um titã Titã sentado Quem foi Quem foi o dono do O A pessoa que fez o jogo Que ficou Que bosta hein Tá puxa Ele pulou aqui Eu uso isso pra matar ele Ó Faço que sua merda É só apertar no botão de pula Que ele vai dar um Matei Tá puxa Tá putão da vida Pensei que eu ia morrer Eu vou ali recarregar o gás Porque é muito Importante Titã putão da vida Pô velho O boneco fica É Relisando Que chato Ele fica deslizando Quanto mais ele deslizar Mais vai ser difícil de ganhar Não tem nada a ver Me assiste não Tá puxa Titã putão Eu tenho que cortar o pé Ou então cegar ele Vai dar pra matar assim não Tem que ser assim Na base da Da cortada E assim Que eu Mato Titã Ah Tava muito longe Aí sim Aí pega Descansa aqui Sai daqui O cara Vem com a boca aberta Pra me matar Ah não 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 Ah velho Para deslizar o tempo Eu vou Eu vou voar Pro lado daquele Titã Aí eu pego Esse daqui Tá em defesa Tempo Tempo Oxi Pensei que ele Tinha me matado Pendura aqui Num galho E solta Morri Aqui tem uma barreira Invisível Ah velho Tentando dar em cima Do Negócio De De Botar o gás E agora Para recarregar O gás Vai ter que Paralizar o tempo E vou voltar Para lá Que eles Estão bem longe Do gás Os titãs Não são iguais Os daquele Outro jogo Lá não Aqueles lá Batem em você Até você morrer Esses daqui Não Esses daqui Espero você Ficar fraco Para pegar Ó Outro lá Ó O negócio dele Carregar a espada Serve para isso mesmo O que eu vou fazer Ah não Isso aqui Lança a espada Melhor esse daqui Que dá um Sei lá O que ele faz Não esqueci O nome É só chegar No pé Dele aqui Ó E fazer isso aqui Cortar Aí ele fica assim Com essa cara De Sei lá O que cara Ele tá Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Vai É ruim Cheguei Tá poxa Então Então eu tenho um olhozinho bonito Cortei o pé sem perder Vou subir em cima da árvore Deixa eu cortar aqui Sobe em cima Olha Dá pra subir em cima da árvore mesmo Então era verdade Agora Eu corto Aquele tan Corta o olho Pra deixar ele um pouco cego Chega perto dele Oxi Tá batendo no outro Cortou o pé Agora é só na nuca Sai daqui Meu Deus Era a chance perfeita Pra matar o cara Ah Tinha acabado Minhas espadas Então pego uma nova Essa nova aqui Vai se servir bastante Peraí Eu vou Paralisar o tempo Eu corto o pé De um E paraliso o tempo Acho que é assim Corto o pé E paraliso o tempo É assim o jeito Corto o pé Não Tô cortando a barriga Paralisar o tempo Ah Quando eu chego o pé Do cara Parou o tempo Corta Vai me comer Tem que fazer o que der Agora Matei três Já tá bom Tem que fazer o que der O gás tá acabando Preciso dar uma volta lá Pela primeira vez O gás tá acabando Muito rápido Porque ele sempre demorava Pra acabar Mas agora Tá acabando muito rápido Véi E o pior É que aqui Não é igual Aquele outro Jogo Porque essa aqui Não dá pra É É Comprar um novo DMT Cadê o negócio Sumiu Achei Vou logo Onde que aquele Titão ali Me pegue Peraí Eu sou uma chapa Do que o Titão Olha Já recarreguei Eu vou dar um boost Pra lá Porque se ele me pegar É vapo Espero que o Titão Mais próximo Chegar Vai pro lado Ele vai se jogar mesmo Fazer ele de besta Pronto Paralisei o tempo Pô velho O cara escondeu a nuca Na parede Na Oxe matei Matei Eu tenho que matar Aquele potão da vida Lá Deixa os Os que tá Com a boca aberta Pra lá Mata Aquele potão da vida Seguei Eu tenho que cegar Na hora certa Cega na hora certa Mofi Ah não Eu não comi Se o cara Se joga no chão Eu aproveito Que não se joga no chão Já pego O costinho aqui Mata Pega o Titão Tá puxa Com a boca aberta Tá Posicionação Posicionação Eu vou Por que Paralisei Paralisa Ah Ah Esse é um monte Dos titãs Mata Na hora Eu vou no monte Colossal Se eu morri uma vez Eu acabo o vídeo Colossiades Colossito Sei lá Sei lá Colossito Eu não gosto de virar titã É sem graça É sem graça Porque É só matar dois titãs Que o O titã já Já morre Doerem É só matar dois O tempo acaba E o titã do Tá puxa Lembra a boca Cortei Cortei No jeitinho Esse aqui é o putão da vida Que quase me matou Esse aqui é o cego mesmo Cortei Foi bem certeirão Eu vou lá no Colossal Esse titã Aqui debaixo Não consegue me matar nunca Colossal aqui Cortar Não velho Se eu morrer Pra mão do Colossal Vai ser a coisa Mais humilhante Na minha Na minha Gravação Eu vou bem longe Da mão dele Pronto Mantenha a distância Dei uma porrada Foge Ah morri Se você gostou Muito Se inscreve mesmo Porque eu quero chegar 150 inscritos aí Até o final do ano E é isso Fui